olá gente vamos mostrar aqui essas duas rosas do deserto arábicas que não se desenvolveram tanto como eu mostrei no vídeo anterior então nós vamos acompanhar já troquei de substrato falei que a troca de substrato era fundamental para o desenvolvimento da planta então nós vamos acompanhar olha minha mão como está olhe o tamanho que ela está que elas estão melhor dizendo que elas estão olha é um vaso de meio litro e pelo tamanho de minha mão dá pra perceber o tamanho que elas estão minha mão não é muito grande e aí nós vamos acompanhar a evolução dessas duas arábicas que não se desenvolveram igual as outras tá não foi falta de adubo não foi falta de água não foi falta de sol que estamos no verão ainda estamos no verão é muito sol então vamos acompanhar a evolução dessas duas rosas do deserto arábicas aqui é já se dá viver de plantas aproveita e segue a gente aí para mais dicas